Música O Rio Grande do Norte não atingiu a meta e figurou entre os piores resultados do país no ensino médio da rede pública. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 15 de setembro, e dizem respeito ao desempenho escolar do ano anterior, portanto, ao ano de 2019. O Estado ficou um ponto abaixo da meta de aprendizagem prevista para o ano, alcançando apenas 3,2 pontos, igual ao Amapá, Pará e Bahia. Outros 23 estados e ainda o Distrito Federal também não atingiram a meta. Simone Silva para o Notícias da Câmara. Música